Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Val da Seasa, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 36ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas, cinco minutos, 42 segundos e três décimos. Lida e bem lida. E aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que dispõe de dez minutos. Senhor presidente, deputado Val da Seasa, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma presencial, senhoras e senhores deputados, que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, e senhora intérprete da língua de Libras, que traduzem nossas falas para as pessoas com deficiência auditiva. Mas, senhor presidente, estou aqui em minhas mãos com uma matéria publicada hoje em que a AGU, a Advocacia Geral da União, recorreu no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que aliviou o pagamento da dívida do Estado do Rio de Janeiro. Na semana passada, desculpe, na semana passada, o ministro Dias Toffoli concedeu medida liminar a uma proposição feita pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, através da Procuradoria-Geral do Estado, numa ação civil ordinária que solicitava que o Supremo julgasse três questões fundamentais. A primeira, a multa que o Ministério da Economia emplacou contra o governo do Estado de 30 pontos percentuais em cima da dívida anual a ser paga, do serviço da dívida a ser paga, deste ano de 2024. Isto quer dizer que, ao invés de pagarmos 6,9 bilhões de reais, teríamos que pagar 9,6 bilhões de reais de serviço de dívida. Uma decisão absurda, porque, ainda em 2022, o governo Bolsonaro sancionou a Lei Complementar Federal 142 de 2020, desculpe, 142, não, 1,9,4 de 2022, que reduziu as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis, de 30 para 18 pontos percentuais, fazendo com que o Estado do Rio de Janeiro perdesse algo como 8 bilhões de reais por ano, todos os anos. se o governo federal impediu esta perda ao governo do Estado, como poderia o governo federal multar o governo do Estado por ter descumprido o regime de recuperação fiscal? federal. Então, esse foi o primeiro ponto solicitado, a revisão dessa multa. Segundo, demonstrou à Procuradoria que, este ano, o Estado não deveria pagar mais daquilo que pagou no ano de 2023, ou seja, 4,8 bilhões de reais. E, terceiro, que, mediante perícia, revise toda a dívida do Estado, que é superior a 190 bilhões de reais, porque esta dívida estava já praticamente paga em função dos juros exorbitantes cobrados e, de estar nessa dívida, determinados valores que, no entendimento do Estado e no meu também, teriam que ser expurgados. Dito isso, este foi o pedido. A medida liminar suspendeu a multa e, além do mais, decidiu que o Estado do Rio de Janeiro teria que pagar em 2024 4,8 bilhões de reais, que foi o valor pago em 2023. Se nós tínhamos, na inicial, que pagar 6,5 e vamos pagar 4,8, temos aí algo diferencial, porque são valores estimados, de alívio dos cofres públicos na ordem de 2 bilhões de reais. Bom, esta foi a decisão do ministro, decisão monocrática, que aqui falamos profundamente e achamos uma decisão justa para o Estado do Rio de Janeiro. Mas, como a decisão é monocrática, vai ao órgão pleno e cabia a AGU recorrer ou não. Podia a AGU se silenciar, mas resolveu recorrer. e neste recurso, senhor presidente, é triste os argumentos da AGU. O primeiro, dizer que a decisão do ministro não era justa, porque o benefício é anti-isonômico. O que é dizer anti-isonômico? que ele deu para o Estado do Rio de Janeiro o benefício de suspender o pagamento da multa e a redução para não pagar a projeção de 24 e, sim, o mesmo valor já pago em 23. Ora, outras decisões já foram dadas pelo Supremo para Minas Gerais, para Goiás, e o Rio de Janeiro cotejado com os outros Estados, ele tem uma posição ímpar que o único Estado sob coerção que aderiu ao regime de recuperação fiscal lá em 2017 foi o Estado do Rio de Janeiro no governo do governador Pesão. E por quê? ou ele aderiu ao regime de recuperação fiscal ou o Estado quebrava ou o Estado quebrava. Então, sob coação aderiu. Então, não tem nada de anti-isonômico. Compete ao ministro decidir consoante aquilo que foi pedido. Sim ou não ou um sim parcial. Foi o que ele fez, ele deu um sim parcial. Então, a primeira premissa da AGU é absolutamente pífia. É o recurso pelo recurso. Mas o mais grave vem no que eu vou aqui ler. A AGU diz o seguinte, o Rio tem descumprido outras determinações previstas no regime de recuperação fiscal. Por exemplo, ajuizar novas ações judiciais contra o governo federal e aumentar os gastos com o pessoal. vou dividir em duas partes. Não diz a AGU que a União descumpriu o regime quando usurpou o pacto federativo e legislou sobre ICMS reduzindo as nossas alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis. Não entra nisso, mas diz que o Estado aumentou, desculpe, que o Estado ajuizou ações contra a União. O Supremo já tem jurisprudência afirmada que qualquer acordo que você assine dizendo que se abre mão de entrar com ações contra a União não tem respaldo constitucional porque o direito de litigar por humanidade federativa é líquido e certo. E aí ele vai entrar com gasto de pessoal. Pessoal do Tesouro Nacional, a União, a única coisa que deseja na vida é liquidar o servidor público. Olha a pérola do que eles colocam lá, entre aspas, no recurso da AGU, não haverá lei, decisão judicial ou acordo ou refinanciamento capaz de sanear a situação do Estado do Rio de Janeiro. Se o expansionismo da base de gastos notadamente com o pessoal não for contido pelas forças políticas locais. As forças políticas locais cobram do governo do Estado que ele seja justo com o funcionarismo público estadual, que inclusive pague as reposições salariais atrasadas do Poder Executivo, que são três parcelas que o Poder Executivo é devedor. Então, quer mesmo a União, é que o Estado entre, como a fez entre 17 e 20, na política de achatamento salarial, como o salário do servidor público, também não fosse corroído pela inflação. Mas tem uma última pérola, senhor presidente, nesse recurso da AGU. Diz a AGU, é ilógico que justamente agora, após o Estado do Rio de Janeiro ter majorado as suas alíquotas de ICMS, como informado pela STN, STN é a Secretaria do Tesouro Nacional, lhe seja assegurado pagar menos das parcelas mensais da sua dívida. Continua o texto. Olha, a pequeno ganho de ICMS que esteremos em 2024, de 1,7 bi, é ainda muito menor do que nós temos que pagar em 2023 com a decisão do ministro Toffoli, que é 4,8 bilhões. Vamos ter ainda que inventar, e já parte foi inventada, 3,1 bilhões do cofre do Tesouro, deslocando das políticas de educação, saúde e segurança pública. senhor presidente, o senhor é um homem bem informado, deve ter lido nos jornais e ouvido também que o secretário de segurança afirmou, quando tomou posse, que a polícia militar precisaria pelo menos de 17 mil novos quadros. fortalecer a segurança pública sem expandir o gasto de pessoal, como é que faz isso, senhor presidente? Contratar professor sem expandir o gasto de pessoal para melhorar a qualidade da educação, como é que fazemos isso, senhor presidente? Para melhorar a saúde da população e dar um serviço mais digno, que a saúde deixa muito a desejar, você não contrata mais pessoal? Como é que faz isso? Então, parece que o Tesouro Nacional, quem senta nas cadeiras importantes lá do Ministério da Economia, que depois muda a fazenda, são insensíveis à realidade do povo brasileiro e do povo fluminense, senhor presidente. presidente. Então, eu não poderia deixar, ao ler esta matéria do recurso da AGU, de mostrar claramente aqui a minha indignação. Aliás, uma única capacidade que eu não quero perder nessa vida é a capacidade de me indignar. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador escrito é o novo deputado Renan Jordi, que dispõe de dez minutos. Dez minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes e aqueles que não acompanham de forma remota e a todos que assistem também à TV Alerj. Meu muito boa tarde. Eu começo a minha fala, senhor presidente, dizendo o que meu avô dizia muitas vezes, o homem de bem não tem paz. E em Niterói, eu tenho certeza que essa máxima é mais do que verdadeira. Eu vinha de uma agenda hoje em Nova Friburgo, que ela até mandou um recado para a cidade, ela fez 206 anos de existência e fui surpreendido com a notícia Marcha da Maconha promovida, patrocinada com a quiescência e autorização da Prefeitura de Niterói. O desgoverno Rodrigo Grael patrocina, patrocina, eu digo, não digo nem em recursos, talvez, não sou capaz de afirmar isso, mas ele, como detentor é necessário, autorizativo da utilização das dependências e das partes públicas da cidade quando autoriza a quiesce com o que há de mais vil. Eu não sou aqui fiscal de pulmão de ninguém, não. Agora, promover passeata cujo a ideia é liberar a maconha, ou seja, normalizar o absurdo, porque o que estão fazendo é querer normalizar o absurdo, crianças e adolescentes presenciando a marcha que defende a utilização de drogas. Eu posso citar alguns dos crimes aqui, artigo 286 do Código Penal, incitação ao crime, apologia ao crime, artigo 287, a Prefeitura deixa de pagar a moeda da Araribóia para uma série de pessoas que eu preciso. Mas, de forma irresponsável, permite o agendamento de uma marcha da maconha. Rodrigo Grael, vocês são minimamente irresponsáveis com a população que os colocou aí dentro, dentro da Prefeitura. Nós não vamos nos calar. Já preparei o ofício ao secretário de PM, secretário da Polícia Militar do Estado do Rio, senhor coronel PM, Marcelo de Menezes Zogueira, ao excelentíssimo delegado de Polícia, hoje, secretário de Estado de Polícia Civil, Marcos Vinícius Amir Fernandes, e ao Ministério Público. A gente não vai aceitar mais que vocês transitem e flertam com a ilegalidade dentro da nossa cidade, dentro da cidade de Niterói, e a nível de Estado. Porque o que vocês fizeram sozinhos, quando não tinha ninguém para defender e contra vocês, vocês implantaram esse tipo de coisa, dentro da política. o nosso gabinete, o nosso mandato, está a serviço da população de bens de Niterói, do Estado do Rio, e a gente não vai se calar. Pelas nossas redes sociais, por esse plenário, e por onde a gente andar, a gente vai defender a população de bens do Estado do Rio de Janeiro. muito obrigado, presidente. Não havendo mais oradores de escrito, a presidente suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. com o preço da água, o preço do Rio, o preço do Rio, e o preço do Rio, Ainda não há